O PPS trabalha para fortalecer os municípios e melhorar a vida das pessoas. São bandeiras importantes, como educação, saúde, geração de emprego e meio ambiente, que nossos representantes defendem diariamente em cada cidade. Um partido decente e ficha limpa, que luta pela democracia e respeita o cidadão. Faça mais por sua cidade, conheça nossas propostas, venha para o PPS. PPS, um partido ficha limpa, decente. Ficha limpa, decente.